A MPROFAC e o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros assinaram um protocolo de cooperação na manhã desta quinta-feira destinado a entregar máscaras comunitárias que vão reforçar as medidas preventivas no país. Este protocolo firmado destaca o compromisso mútuo em fortalecer preparação e resposta a eventuais ameaças respiratórias. O protocolo assinado viabiliza a doação de mais de 250 mil máscaras por Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Uma instituição, conforme reconhece o presidente do Conselho de Administração do MPROFAC, contribuiu para o combate à recente pandemia causada pela SARS-CoV-2. Este donativo vai reverter para a criação de um estoque estratégico em Cabo Verde que vai reforçar as medidas preventivas à crise causadas por patógenos respiratórios, como o caso da influenza e do coronavírus. Sendo a Proteção Civil, uma instituição que desempenhou um excelente trabalho durante a pandemia do coronavírus e em PROFAC tendo no seu estoque uma boa quantidade de máscaras, são mais de 250 mil máscaras comunitárias que atualmente, por questões diversas, já não têm utilidade a nível comercial, optamos por fazer esse donativo. Há uma instituição que servirá, no fundo, como estoque estratégico do país. A iniciativa vai ao encontro das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que recomenda o planeamento mais integrado com instituições que não são de áreas de saúde, para zelar para o bem-estar das populações. Julgamos que esse donativo irá contribuir no futuro para que o país possa estar melhor preparado para enfrentar novos desafios na área da saúde. Porque a própria Organização Mundial da Saúde aconselha que os países possam preparar, ter uma planificação mais integrada a nível da saúde. E essa planificação mais integrada também envolve instituições que não são da área da saúde, embora sabemos que a proteção civil esteve, no fundo, envolvida e ajudou muito os cavo-verdeanos durante a pandemia, e julgamos que seria de bom tom também ajudar a proteção civil a ajudar os cavo-verdeanos.